A gente tá pra caralho Vocês ainda tem quantas vidas aí? O show tá só começando, sejam bem-vindos E falam que somos as mesmas pessoas Mas percebam como o seu dia a dia mudou Mudaram os horários, hábitos mudados Inclusive as pessoas a melhor São outros rostos, outras vozes Interagindo e modificando você E aí surgem novos valores Vivos de outras bondades Alguns caindo por terra E aí surgem novos valores Caio, dois, três, cai quatro Até a diante do meu se pode parar Caio, dois, três, cai quatro Até a diante do meu se pode parar Outras situações em outras circunstâncias Música 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 Música